Foi feito assim, madeira lavrada, com seus pregos lançados, a cruz do meu Senhor. Sim, Ele me amou e Ele me restaurou, eu quero habitar no reino de Jesus. O que habita no reino do Senhor, eu sei se Ele será, só do Seu amor viverá. Nunca senti um amor tão forte assim, como esse do meu Senhor. Por Ele fui amada e serei um bom pastor, louvarei ao meu Rei, que por mim deu a vida do Seu Filho por amor. O que habita no reino do Senhor, eu sei se Ele será, só do Seu amor viverá. Nunca senti um amor tão forte assim, como esse do meu Senhor.